Conferência de imprensa pós-jogo com o Sertanense, Mr. Tiago Zorro, primeira pergunta para a rádio, quando estava? Mr. A equipa entra muito bem no jogo, a ganhar praticamente depois, no espaço de 20 minutos, sobe 3 golos e nunca mais conseguiu dar a volta. Sim, a análise é essa, é que está certa. A equipa entra bem no jogo, conseguimos chegar ao golo. Depois, num canto a nosso favor, permitimos que o Sertanense, por um erro, conseguisse sair em ataque rápido e conseguiu-nos fazer um a um face à situação em que estamos, num passado recente, nestes últimos jogos. Acredito que a equipa tenha ficado alguém tranquila, sofremos mais dois golos e a verdade é que não nos conseguimos encontrar, apesar de tentarmos sempre manter os princípios e as ideias no momento ofensivo. Penso que só nos últimos minutos conseguimos algumas bolas perto da baliza e podíamos ter feito o golo, mas dá-me a ideia que por aquilo que fizemos o resultado é justo. O grupo queria vencer, contra tudo e contra todos, portanto, e contra tudo e contra todos não falo de arbitragens, porque nunca falei, o que é certo é que não conseguimos vencer.